Aí galera, só falar pra vocês sobre a Nash Store, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil 100% segura, com 16 anos de experiência no mercado e 9 anos só no CS Ele é braba? E centenas de milhares de negociações feitas, cara, a Nash não tá de brincadeira Pagamento via Pix, imediato e sem taxas Cara, ela tá oferecendo a maior porcentagem de avaliação do mercado Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU na sua compra Que você vai ganhar aquele desconto selvagem Pra galera que estiver interessada em vender, na hora que você for vender É só você falar que veio pelo TARU Que você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda E vale lembrar que quem for vender na Nash Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão E pra melhorar mais ainda, rapaziada, quem comprar lá na Nash e me marcar lá no Instagram Mostrando a compra e tudo, eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo, fechou? Então corre lá, cara, Nash Store, a melhor loja de skins do Brasil Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nash Store Que você ganha uma entrada a cada 15 reais Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Rapaziada, tava jogando aquele joguinho agora de madrugada com meus amigos Dando aquela brincada na live e tudo Pra quem não sabe, eu faço live todo santo dia O usuário é esse daí, tá ligado? Chega somando, tanto na roxinha quanto aqui no YouTube também, fechou? Jogando e tudo, amassamos os caras, os caras não estavam falando nada Só que no finalzinho, mano, o cara demonstrou todo o ódio dele e tudo Me chamou de streamer falido e tudo O outro cara me xingou também, xingou até minha mãe daquele jeitão Mas é isso, mano, foi amassado e para de choro Mas antes de continuar o vídeo, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí, fechou, rapaziada? E não esquece de me seguir no meu Instagram também Pra ajudar o Instagram a bater 10 mil seguidores Tamo quase batendo, rapaziada Então corre lá com dois pés na porta, fechou? Mano, que, 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 que? Não, 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 mano Aí vocês brincou, mano Ah, mano Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ah, não, não Pera aí que eu tô dando pra c**** aqui Ligação O outro tá achando que ele é bom pra jogar o segundo round de Eagle, mano Bora, 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 toca tiro não Nossa, não pega, minha Eagle não pega, mano Cimento Cimento Tá bom de brilha, fechou Esse é um, vai lá, filho Tão agafundo Ah, vai se f**** Nossa, eu parei de atirar pra não te matar, cena Meu Deus, me ajuda Tá meado, mano Ele me recuo, mano Ele me recuo, mano Eu não tive verdade não, aqui nós tive, né Morreu Você, Marcos Vem cá, vem comigo que você tá vivo Cheguei, Marcos Cheguei, cheguei, cheguei Tô com um de vida, mano Literalmente, com um de vida Caralho 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 Marcos Você tá tudo amassado, mano Ah, mano, acontece, mano Sai daqui Ficou o bagulho aqui É que eu pe... surpreender Mas você não foge da briga, né Não Esse é o seu problema Caralho Caralho ai cara tem que chegar chegando com 10 pés na porta hein rapaziada só chega falando baixinho porque como nós estamos aqui 2 e 13 da manhã a minha vizinha já mandou o recado que o meu bagulho ia ficar doido e ele é proprietário do meu imóvel então mano vamos falar baixinho senão ainda está todo mundo passou e na hora que eu vou passar tem um cara lá mano ai tem um cara aqui eu trouxe até que ele estava lá tem um cara pirando lá no bolo mas o cara está com um tijolato na minha cara que isso? mas você está tirando mano se você subir aqui vai tomar só uma fila pode vir, pode vir chama, chama é nóis que bela bang tem um ban? tem um ban... tem um ban que você tem aqui tem um ban que você tem aqui? não tem ban tem um ban Toma uma banha só, vem no banco, vai, vai, chama É nóis É certo pra tirar só isso Isso é bugou, bugou, bugou Bugou, bugou, bugou Sorry, vou dar, vou dar, vou dar Não, 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 não Aham, você não tá matando com a guys só É, então Passa a bomba, passa a bomba, confia no pai, confia no pai, confia no pai Tá com uma cara gelada aqui Eu ignorei E tomou a guys, sai nele Errei Qual que é isso aqui gente? Vai lá, não deu nem assistência mano Ai tá aqui, tá aqui Você viu? É os dois fósforos, os dois fósforos Coloca aí Olha lá o fundo Se vier fundo vai tomar Não, acho que é rolo Se vier banheiro vai tomar Tem banheiro aí Mano, ele é safado, ele vai me dar a volta Ralei? Mano Nossa senhora Não Abre Sou ouroso Vou aposentar Aqui eu dou, se liga Um, dois, três e... Ah, mano deixa eu puxar, deixa eu puxar Eu vou puxar a responsa, sai daí Hans, eu puxo, eu puxo Ah, pode... Agachadinho Hans Eu puxo aqui ó, eu puxo aqui ó Eu puxei, bora Liga, liga Liga, liga A gente se mete, não é grave Dá ideia no seu tio Ué, como assim seu tio? Tô voltando, tô voltando, tô voltando Liga Para pra você continuar, hein Ativado o CSR CSR, louco filho Lafayette, pera Lafayette, conta, conta Se for tem que ter um, meu filho Eu quero a PC dano Caralho, meu PC travou De todo um jeito Tem um profundo ali Tem um profundo ali Liga, liga, liga Só liga, só liga, só liga Só liga, só liga, só liga Mano, na moral Mano, na moral, não aguento mais esse bagulho desse lugar que é do meu ouvido não Ffff... Liga, só liga, só liga, só liga, só liga Aí, eu entrei Aqui eu tenho jogada Meu Deus, o céu O cara me beijou, mano Pesta nova? Tô não, mano Tô não O que é que? Na B 4 sapões 4 sapões 4 sapões Moleque, todo round de piso eu só tomo Como é que você vende o boneco ali? O cara ali A minha visão que é dupla e você que tá vendo o boneco onde não tem? Olha lá, os cara tá abrindo assim ó Ah mano, a hora ele parou mano Oh, sai correndo Tá bom Eu não Oxi Moleque, eu vi um motocano fantasma e achei que não era ninguém mano Só tô elogiando mesmo, relaxa Ai ai Vou fazer o fear mano, o fear Nossa, aqui essa posição é roubada viadar, olha Roubei Tá bom, só vou Vai dar ruim Vou popar então, pera, pera Pera, no contato ai, no contato ai Tem aqui, tem aqui, seninha Prepara, prepara Pegar Vai Marcos Ele ficou lá atrás Ele ficou imbeitável Ele não veio viadra Ele ficou cego Eu bangei ele Massa a posição aqui, cretina Marcos, se liga Aqui ó, aqui é FK filho Fosse um pouquinho melhor, se matava Relaxa Não, desmonta não, desmonta não Relaxa ali ó Inventory Inventory Haha Deploying flashback Vai caramba Ah mano Cara me empurra, vou pegar a tex isso ai Ah que filha da mãe Veio do meio parado Vai ficar aí sem cima Para ai Qual a resolução? 1.270.960 Vai filhinho Vai vai Onde? De quem? De quem? Na base Pega TK3 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 Se não tiver discount comigo Ah não, vi Infelizmente Eu podia puxar até Ah, sério mesmo? Tá ligação, 100% Tá ligação, 100% Não Não Ih, você é expulso por quem? Calma Calma Vamos botar fire Amara O cara tá cabendo na minha cara Tá ligado na minha cara? O cinema é falido O cara mandou no chat mano Que Deus O que? Vocês mandaram alguma coisa? Não Não Vai Jogou no ABC do CS E tá enchendo a madrugada Tu deve ser imensa Tua mãe Gasta todo o salário Só com vocês Sua bola O cara tá me xingando mano Eu não sei se o pessoal consegue ver Mas por que de graça mano? Ninguém falou nada Ah mano, deixa o cara Tá ligado